Por que será que algumas modalidades já consideradas esportes olímpicos pelo Comitê Olímpico Internacional não conseguem ingressar nos Jogos Olímpicos, como é o caso do Kung Fu Shu, ou ainda não conseguem permanecer neles, como é o caso do Karatê? Sim, eu não sei se você sabia disso, mas o Karatê já estará fora nos próximos Jogos Olímpicos. Ele só ficou agora em Tóquio e não se sabe lá quando ele vai retornar. Eu não sabia! E quem vai entrar na saída do Karatê e também na saída do softball e do beisebol, que vão sair também, é o Street Dance. Giros e mais giros no ar, com a cabeça no chão. O break entrando nas Olimpíadas vai atingir mais pessoas que talvez não conhecem a nossa cultura. Sim, Street Dance entra no lugar dessas modalidades, então existe esse rodízio que o Comitê Olímpico Internacional tem feito como forma de dar aí chance de outros esportes olímpicos participarem também. É claro que existem aquelas figurinhas carimbadas, aqueles esportes que não vão sair dali de jeito nenhum, como, por exemplo, o já tão consagrado judô, a natação, o atletismo, o levantamento de peso olímpico, a ginástica artística, certamente esses esportes estarão sempre presentes aí. É o Comitê Olímpico Internacional quem decide qual esporte novo entra nas Olimpíadas, quais esportes vão sair e quais são aqueles que vão permanecer. Certamente ele dá as diretrizes de como um esporte se torna olímpico, o que precisa para se tornar um esporte olímpico, que é o primeiro passo para você ir para as Olimpíadas. Agora vamos tentar entender quais são esses passos todos, o que é necessário para que o esporte não apenas seja olímpico, mas ingresse em alguns dos jogos. Primeiro passo para que uma modalidade esportiva seja considerada olímpica pelo COI, é que ela tenha pelo menos 75 países com homens praticando essa modalidade em pelo menos 4 continentes. Já no público feminino, em pelo menos 40 países você tem que ter essa modalidade sendo praticada pelas mulheres e também pelo menos 3 continentes sendo praticado essa modalidade por elas. Então há uma expansão aí da modalidade que quer se transformar numa modalidade olímpica. Esse é o primeiro passo. A partir disso a modalidade já pode lutar por uma vaga em um dos jogos. Mas o que acontece, a gente vê na prática, é que o COI dá uma enxugada, ele não deixa crescer muito o número de modalidades e o número de atletas. Então fica nesse remanejo, nesses esportes descontinuados aí, esse tipo de rodízio acontecendo e fica a cargo das federações e entidades esportivas da modalidade lutarem, pressionarem para que elas consigam esse espaço. E aí entra o segundo ponto importantíssimo, que é a disputa política. Sim, poder político. Quem é articulado na política consegue as coisas na vida e no mundo dos esportes isso não é diferente. Por isso as federações internacionais de cada modalidade, as confederações, o público envolvido dessa modalidade tem que ter um articulamento político. Elas têm que se envolver na causa daquela modalidade em prol de entrar para as Olimpíadas. Vale lembrar que a entidade que leva o Karatê agora para as Olimpíadas é a World Karatê Federation, a WKF. E no caso do Kung Fu é a IWF, International Ushu Federation, a Federação Internacional de Ushu. E essas duas entidades, elas que lutam para que esse esporte esteja mantendo-se como olímpico e ingressando nos Jogos Olímpicos. O que nos leva ao terceiro ponto para que o esporte esteja nas Olimpíadas, que é justamente a visibilidade, a popularidade desse esporte, dessa entidade. O que ele já conseguiu de envolvimento com o público, com diversos setores da sociedade, para que ele fique realmente lá em cima. E o Comitê Olímpico considere ele importante, que vale a pena colocar ele nos Jogos Olímpicos. Bom, a partir das boas federações, confederações, associações, clubes, um bom trabalho que é feito dentro dessa entidade esportiva e que no final das contas vai se refletir em nível global, isso gera uma grande visibilidade, isso gera um grande alcance, gera mídia e, é claro, gera aquilo que certamente o Comitê Olímpico gosta, Mufunfa. Então nós temos esportes que são muito envolvidos com o público, com uma proximidade muito grande com a sociedade. Vou dar um exemplo clássico do nosso país. Futebol. Basta ter uma bola, uma bolinha barata, junto aos amigos da rua, vai para uma quadra, vai para um campo, que é o que mais tem por aí, pelo menos aqui no nosso país, no Brasil, nós começamos a jogar bola. Então é muito fácil de você alcançar a prática desse esporte. Um outro exemplo clássico, corrida de rua. Qualquer momento você pode começar a correr aí na sua rua, no seu condomínio, e isso é um pequeno passo em direção a, por exemplo, uma maratona. Ciclismo é a mesma coisa, você só precisa comprar uma bicicleta. Ou então, se você quer andar de skate, igual agora tem nas Olimpíadas, quantas pessoas não devem estar pensando em comprar um skate, a juventude toda aí, vendo as atletas do Brasil, os atletas conseguindo medalha. O skate é uma coisa simples e relativamente barata também. Não é tão caro você ter um skate e botar na calçalda da tua casa, que nem eu fazia antigamente, e tentar fazer aí umas manobras, colocando aí obstáculos. Basta você ter uma praça, basta você ter uma rua, qualquer um pode fazer, tá muito próximo, num estalar de dedos, você começa a praticar esse tipo de coisa, como, por exemplo, também no boxe. Basta comprar as luvas, monta um saco de pancada, chama um amigo, chama um parceiro pra fazer um treino e você começa a praticar. Agora, os esportes mais distantes do público, que não tem uma proximidade tão grande, mas que também estão dentro das Olimpíadas, como, por exemplo, a ginástica artística, não é uma coisa que, de uma hora pra outra, você começa ali a praticar. Você precisa encontrar um centro de treinamento, com toda aquela aparelhagem, equipamento de proteção, né, é um bom professor. Ou, por exemplo, você quer treinar levantamento de peso olímpico, não é em qualquer lugar que você vai treinar também. Ou então você quer ir pra canoagem ou vela, também não é em qualquer lugar. Então são esportes mais distantes, mas que têm forte presença nos Jogos Olímpicos também. E o Karate e o Kung Fu? Onde é que eles entrariam nessa questão da distância do público com a modalidade? Eu diria que eles estão mais ou menos no meio termo, não conseguem ser igual ao boxe, ou futebol, ou a corrida, e também não são tão distantes quanto o levantamento de peso olímpico, ou então a ginástica. Então esse fator da proximidade com o público certamente conta muito. E aqui a gente entra no quarto ponto, que é a simplificação daquela modalidade. Pra que todo um público que vá assistir nas Olimpíadas aquela modalidade, consiga entender e ficar ali acompanhando na expectativa. O skate é muito simples, a natação é muito simples, o boxe é simples, e se a gente analisar mais a linha de lutas que estão nas Olimpíadas, você pode analisar aí que o boxe só usa os braços. O taekwondo usa um pouquinho de soco no tórax, mas é basicamente os chutes, porque eles que vão trazer maior pontuação. Então chutes apenas no colete e chutes no capacete. Então o taekwondo passa a ser basicamente uma luta só de chutes, quase só de chutes. E fica fácil do leigo entender também. Quando você vai pra uma outra área, como por exemplo a gente pode ver o Karate, ou o Kung Fu, você vai ter aí uma complexidade muito maior do que você vai ver nessas outras. Então o Karate vai valer soco, vai valer chute em diferentes áreas, vai valer você derrubar e golpear o atleta que tá no chão. Já no Kung Fu, no Sandá, você vai ter ali uma grande variedade de quedas, de técnicas que você pode fazer de grappling, de agarrar e derrubar o seu adversário, socos e chutes variados em diferentes regiões. E aí a complexidade já tá instaurada. Por mais que tanto o Karate quanto o Kung Fu já venham ao longo aí das décadas, passando por um processo de refinamento de suas técnicas, objetivando justamente o ingresso dessas modalidades nas Olimpíadas, por mais que ela esteja sendo simplificada, que é o que o Koi quer, ele quer simplicidade lá, ainda assim há uma carga complexa muito grande, porque aquela arte, ela é complexa, não tem como você despir ela de tudo que ela tem ao máximo, senão você não tem aquela arte. Então essa questão, ela é muito importante da simplicidade, da simplificação daquela modalidade. Isso ainda vai gerar um assunto aqui no canal que eu vou trazer no próximo vídeo a respeito do lado moderno das artes marciais, tanto do Karate quanto do Kung Fu, há um lado muito mais modernista, que luta para esse caminho do alto rendimento, e tem um lado, vamos dizer assim, mais conservador, que não visa as competições, que até muitas vezes contra o crescimento da modalidade enquanto competição, e vai para um caminho diferente. E aí eu queria deixar aqui a pergunta para você. Você acha que uma arte marcial tem que se modernizar a ponto de simplificar regras, botar equipamentos de proteção, cuidar de tudo isso para que ela entre nas Olimpíadas, ou não, você é um lado mais conservador da arte, que tem que apenas focar naquilo que ela tem de origem, de essência, que é o lado marcial, o lado do combate, o lado da defesa pessoal. Comenta aqui embaixo o que você acha, é assunto para o próximo vídeo. E isso já vai nos levar ao quinto passo, o quinto e último ponto, que é a questão da violência, que aquela modalidade pode transparecer para o público. As Olimpíadas, o COI, eles querem uma coisa muito, vamos dizer assim, family friends, é muito sem violência. Jamais seria algo parecido com o que a gente vê no UFC hoje em dia, ou em algumas outras modalidades de combate de MMA. O sandá e o karatê, eles têm um lado agressivo. É claro que o boxe também pode ter, é claro que no judô, uma queda mal aplicada, uma chave pode machucar, podemos discordar disso, certamente. Aí eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acham. Eu particularmente penso que, quando o esporte está no alto rendimento, quando ele está num nível bem avançado, e os atletas são muito bem preparados, a gente não vê alguém se machucar, ou se ensanguentar muito, ou uma disparidade técnica muito grande. Por exemplo, dentro do sandá, no alto rendimento, quando você tem um atleta que é muito superior ao outro, ele começa a vencer pelos pontos, e os juízes logo interrompem, não dão continuidade à luta, porque um atleta ganhou por disparidade técnica. Ele é muito acima do outro. E para evitar que aquele ali, de repente, até venha machucar o menos preparado, vamos dizer assim, eles interrompem a luta, e dão uma vitória para aquele que tem uma superioridade técnica infinitamente maior, visando essa proteção do atleta, da imagem do esporte, para as Olimpíadas. Isso eu acho muito interessante e muito válido. Agora, é claro que em algum momento pode haver um chute na cabeça que gera um nocaute, pode haver um soco no nariz que quebra o nariz e sai a sangue, mas, repito, em alto rendimento, a parte mais bruta, vamos dizer assim, da arte, acaba não acontecendo que o nível técnico dos dois é muito grande, e o esquema de pontuação acaba gerando um, entre aspas, um jogo de combate que fica legal de se ver, que fica bonito de se ver, onde a habilidade, a velocidade dos atletas acaba sendo ali o decisivo através do esquema de pontuação. Bom, pessoal, é complexo. No fundo, os dois esportes aqui, o Karatê e o Kung Fu Sandá, eles trazem um refinamento das técnicas cada vez maior, uma menor violência devido ao alto rendimento desses atletas. Então, o foco aí, para quem gosta de Olimpíada, é esse. Agora, para quem não é, para quem quer a arte só para a prática do prazer, da autoconfiança, da saúde, do cultivo até da espiritualidade também, ou do lado da defesa pessoal, não precisa se voltar para esse lado. Por isso que eu entendo também que existem até outras federações caminhando para lados opostos. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre isso, sobre a questão da modernização, daqueles que levam a arte para o lado moderno, e aqueles que mantêm ali, de uma maneira bem tradicional, bem fechada, que não querem se abrir para esse mundo de globalização, tampouco de Olimpíadas. Me diz o que você achou desse vídeo. Comenta aí embaixo o que você acha a respeito desse tema, deixa o seu like, se inscreve no canal, e eu te vejo num próximo encontro do Mundo Kung Fu, nas Olimpíadas. Um forte abraço, saltações, Zaijian!